Se sair logo entra outro e a bala vai pra mim Vai cagar nessa porra não hein Vem geral, tá pro vento, vem geral Ainda putão Vem, vem, vem Roda cultural RC, CDD Que que vocês querem ver? Sangue Roda cultural RC, CDD Que que vocês querem ver? Sangue É sua bomba, tem se arrombado Você tá ligado e vê se improvisado É que na base você é o seu forte Vem sorteado pra acabar com a tua sorte É melhor você pegar Hoje você tá preso numa bolha Vem sorteado pra acabar com a tua sorte Tu não me ganha nem com trevo de quatro folha Acho que você se engana meu mano Agora acho que tu se fudeu Bate de frente com o RK Quem tá mais forte meu mano sou eu Tá ligado eu sou foda Mano, tu sabe que eu fumo um beck Tô de agora que te dando um like Você é cuzão, pique Domenek Só que mano essa daqui você mano não tem pique Só que eu tô foado de carro Passo por cima porque eu sou Dominique Dominique, você não entende o inenso Só que você é o Toledo Nessa rima eu sou Dominique Toretto Tá ligado meu parceiro ligado Tu sabe eu embalo Você falou que passa por cima do carro Mas onde tu passou tu sabe mano já passaram Isso é foda Eu tu não garante nada Eu soube tua questão É porque infelizmente teu fusão Tá ligado quem chegou na sessão Tô melhor que é o caralho Pra te ouvir menor Sinceramente eu preferia ser surdo Você pode ser força no indústico Eu sou na inteligência Porque a força não é tudo Mas a força não é tudo Eu não vou ver você pegar a peça até me embolar Sabe eu sou estético É claro que eu sou Dominique Torrente Meu pisçalho é técnico Tu é Toretto Tu é Toretto Tu bateu de frente Tu tá fudido Acelerado e furioso Tu vai morrer igual teu amigo Calibado agora Essa base é a trajetória Bateu de frente Tu sabe que você virou história Ele é essa que vai me bater Sinceramente eu fico muito puto Você vem voado na direção Não avisei que tinha um muro Tomou tua cara Mano que nessa daqui tu vai se machucar Não adianta tu se precipitar Porque se botar a cara Você vai apontar Mano esse muro ligado É que infelizmente tu não entende a levada Mano não pode ter muro Eu apuro o muro E quando eu desço eu te cumpro tipo porrada E aí Que legal mano freestyle Mano chego fazendo um bagulho Pelo semana que eu tô de alta Sabe não desço você improvisado De reclamar comigo arrombado Como é que você vai descer do muro Se tu ficar em cima você toma tiro dos dois lados Ooooooooooooooooooooooooooooooooooo Só porque aqui você perde Acelerando morri igual com o Okia Ayrton Senna na curva do lance Tá ligado meu parceiro tu sabe que agora eu vou te gastar Mas bota a cara atidas em todo meu mano Não temos medo de tomar Tá ligado meu parceiro Nessa base sabe eu tô tranquilão Ontem você ouviu rajado e correu pro GB por você opção Ele falou que vai pular o muro Fica o puto esse mulher que é osso Só que depois do muro tem cachorro grande Eu não vou deixar mano nem o pescoço Só que se liga só que se liga eu não vou deixar nem o osso Se botar a cara vai apanhar Mano vocês são é muito bobo Quando esse cachorro vai ser o liga do mano que essa é a navalha Mano eu pulo o muro te cumpri esse porrada Cachorro vem e é só picada na cara Ei tu não pega meu cara É porque sabe que o Cristela é coro O Cristela é embata você sei que é o mano Cê vem de baba no olho e dá fala Vem rimar seco cê joga a toalha Ô Piel corre lá do tiroteio Hoje é você que corre na batalha Eeeeeeeeeeeeeeeeeee Agora sabe que eu sempre caôo nessa base Mano agora sabe que eu mando o proceder Não correito na tua frente E ai parceiro que que você vai fazer O que que você vai fazer Fica a moça Dendo metente pra botar ligado goi arro-cali Mano no final que tu sabe se fudeu Acostumado na favela cheio de cachorro solto Eu tô forte paco Cachorro que late no norte Mano não preciso se assustar Que ele não vão pegar não to de bobeira Esse cachorro late 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 Só que ta preso numa colheira AAAAAAAA Caralho namorai Caralho 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 Pega aquela faca lá Ei cês entenderam esse barulho Feu de primeiro round AAAAAA AAAAAA Sô puenta, mas cê viram que o bagulho ficou doido mano Que eu fosse muito barulho Só to seguir você no primeiro round O meu mano, ni o trete AAAAAA Faça barulho pra você que gostou mais desse primeiro rod e dá do meu irmão no RK! Você vai confirmar RK? Lildred! Lildred 1-0, vamos pro segundo rod e DJ Frank! Nossa, é melhor! Nossa, é melhor! Nossa, é melhor! Meu nome não! Bolsonaro ajoelhado, uma vanda para lá no centro, que vocês querem ver! Bolsonaro ajoelhado vai mandar para lá no centro, que vocês querem ver! A primeira era pra terminar e nós terminamos! Essa termina em nós! Então essa começa em vocês! É, é! Então essa começa em vocês! É, é! E terminou em eles! Então vai! Começa e você termina! Olha lá no segundo rod, tá bacana! Aí! Sinceramente, cê não foi nesse instante Ele perguntou o que eu vou fazer Manovi não sou constante Sabe o que eu vou fazer? A pessoa vai se foder! Viajo pra São Paulo e pepando a rima do crente! Ae! Tipo assim, tipo assim! Ah! Falou de cachorro! Ae! 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 Tu não se pega essa porque sai de compensas Porque felizmente na rede tu não tem pele Ele quer olhar na minha cara O cristal e se acha Eu corro pra não pegar a bala perdida E encontrar a bala achada Aí sim! Melhor você vazar ou seu fraco? Sinceramente, se aparto Na correria andando descalço Andando descalço, tá ligado? Se prepara, mas cria de verdade Deixar a cara, tu tá ligado? Que eu chego aqui, tô tranquilão Quantos morreram sem ser lembrado pela facção Deixar a cara e o topo de pá Eu já cansei de avisar Sem deixar a cara, vai tomar Eu não vou mais pintar, na tua cima eu vou pintar Ei, tá ligado mano? Eu chego improvisando Até porque tu sabe, nessa fita eu vou somando Aí tu tá mentindo, se liga que meu mano Bota a cara, eu vou tomar mentira Tu que tá tomando? Ele vai descer a cara Do jeito que ele é cuzão Vai morrer, eu vou debochar que eu vou mijar no teu cachorro Ele vai tomar o mal Você não vai agitar Mas pega a revisão Aí, 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 aí Mas pega a revisão Tu é garoto novo, você vai aplicar Então sabe que vai voltar em dobro Vai em dobro que a polícia vai estar na dobra Tenta comigo que em munição nós tem de sobra Falei quem tenta acerta Fica no coelho Quem tenta acerta Se eu acertar tu cai primeiro O que é isso? 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 Aí, tá ligado? O que é isso? Vai bingar no cachorro do cara Tu debocha da morte do Zilonde Por falar que é amigo Vai entender essa parada Infelizmente, tu é fraco e não tem provisão Não tô debochando ninguém Sabe que você não avacalha Eu tô usando a minha inteligência Pra ganhar batalha Até porque Sabe que eu vou falar Um dia se você morrer Não vai poder que eu não fui te abraçar Aí, tu sabe eu gasto na moral Aprendendo com mal boa Resistindo e ganhando todo final Tu tá ligado que eu sou RH Tipo o crit vai bater É difícil derrubar Tô metendo no beat Você pode rimar Manu, uma rima boa Não precisa se gritar Fica tranquilão E pode relaxar Manu, não grita tanto Dá pausa pra respirar Ei, tá ligado não é gritar Tá ligado é feroz É tipo grita Tu grita só que tá sem voz Isso que é foda Sem voz e sem parada Tu nunca tem sentido Tá ligado? Ele é fraco Por isso que ele apanha Não é crit Você é um borrachinho Eu nunca dei uma amesanha Ei, não vai dar pra você Sabe que eu sou especialista Na questão de UFC Então, meu parceiro Eu vou chegando Questão de rap Tu não mede na balança Essa é a diferença, mano Que eu sou acerona Vou ser laranjinha Não sabe o que é camisinha Porque tu não transa Vai acabar em você, mano Rima Te arrolando Te arrolando Te arrolando Os peixes seguem esquentando Travou peneira xia Então você me escuta Laranja e acerona Eu te faço um suco de fruta É um suco de fruta É um suco de fruta Você não é liga É um suco de fruta Eu te mato na batida Tá ligado é na moral Só que isso é diferente Tomar suco de gadernal É um suco de gadernal É um suco de gadernal É um suco de gadernal Tu sabe, meu parceiro Tu não tem voca moral Suco de gadernal Tá batendo ele Fico puto Ele que toma suco É você que tá maluco Já é rap Eu tô maluco no epiderme Eu não conheço camisinha Porque o rap é pele Ah, tá ligado? Tô torrimando Nessa navinha eu conheço um fetiche Você fala no meu parceiro Que eu não sei fazer rap Mas eu sempre te mato malu Tô de cima com esse beat Eat, aí CCDD Comという força não é resistência 3º Rode é aí CCDD mano Não, não, não Mano, mas isso aí é vocês te decidos E aí, já gostou? A gente está rolando E aí, qual de vocês vai representar mesmo? Isso aí! Liudrede botou! Abraço a vela de cabra em todos! Magulho vai ficar doido! Vai dar merda! 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 Puta que caramba! Vai dar merda! Vai dar merda! Vai dar merda! O que vocês querem ver? Isso depende de vocês! Pra quem é a porra do estante, o que vocês querem ver? Olha, chega a arrepiar! DJ França! Vai quebrar! Derramar! Amassar ele, eu vou amassar! E aí, massa! E aí, massa! Rima pra caralho! O que que eu vou, negão? Amassar, seu tio! Ei, França! Peita a veredade! Oi, 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 oi! Vou! 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 E aí, mano, e aí, 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 Bateu pra reclar, tá ligado, tudo e tô fodido, se esconde quando tu vê bala, nós bate de frente e defende os amigos, não tá ligado, meu parceiro, nessa base eu acerto de longe, se tu homem não moria, quem botar cara, não é meu parceiro quem sempre se esconde, sempre se esconde, você tá ligado, que agora não verso, você vem qual seja, ele tá falando aqui, trocar tiro, tiro, fui errado e bateu no colete, oh, sabe, já bateu no ato, você tá ligado, livre caisqueca, o seu tiro bateu no colete, você é cuzão e rima no coleta, tá ligado, meu parceiro, então agora se prepara, o primeiro só foi pra te derrubar, tá ligado que o outro vai ser na tua cara, oh, essa porra eu vou te gastar, bater na tua cara, meu mano, tu sabe, depois o Lildred não vai levantar, depois o Lildred não vai levantar, é por isso que a sua guia fraca, a diferença se é bater na minha cara, só que cê nunca põe a cara tapa, oh, sabe que cê é cuzão, meu mano, sabe, no verso vou te bater, é por isso que cê é louco, eu botei a cara tapa, por isso que eu cheguei no topo. Tá ligado meu parceiro, nessa fase que esse é o suspiro Fala aqui bota a cara mas sempre se esconde quando houve barulho de tiro Bagulho tá ligado no seu proceder Fala que vim aqui e vence a você Vai tomar no cu, você tá ligado mano aqui, aqui, vamos ver se eu proceder Quero vencer a correr de tiro, eu não contrai meu mano, sofreu do amor, mas se envelhe Você tá ligado no seu fusão, sabe que agora me acompanha Eu vou correr de tiro porque eu não quero morrer, quero deixar rica minha mãe Tá ligado meu parceiro, nessa fase sabe que eu vim do gueto Hoje é a primeira vez que você, vamos ver um moreno mais preto que um preto Tá ligado que nós tamo gostando, nessa base sabe que eu tô na moral Bate de frente comigo meu mano, tu sabe o resto, toma um pau Vai se fuder, sabe o universo é maduro A diferença é de um preto, só que você vai ouvir no escuro Você é muito fraco, você tá ligado a rima a rima Abra a padabra, eu sou preto mas a minha rima é cara Tá ligado meu parceiro, sabe que eu fumo finim Mano eu não vivo na escuridão, a escuridão que vive em mim Tchau de trás meu mano, hoje você carrega a cruz A escuridão não vive em mim porque quando eu nasci minha mãe me deu nu É por isso que você é fraco, na base você é um bato Só que quando acaba a noite na favela ela sempre repreceu por o gato Tá ligado meu parceiro, esse papo tu não nega Quando nasceu ela te deu a luz, tu apanhando e ela preferiu ficar cega Agora eu faço uma rima Tá ligado ela falou, botei o filho pra ele ser espancado na rima Botei o filho pra ele ser espancado na rima meu mano Sabe que eu tô te matando É que já tá um tensador pra mim, responde quem é que tá apanhando A coube eu pra vim sair A clica rima da temporada pra usar também A clica rima da cruz da temporada pra usar também Tá agora a seguida, vó além É o que a ontem putaria, o que a ontem Aí é ontem putaria, o que a ontem Calma tem que acabar Calma se é aqui 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 Calma aí Calma aí Aí CCDB Faça muito barulho pra pra você que gostou desse terceiro prédio do meu mano enracã Passa muito barulho pra você aqui nesse terceiro A gente aqui mandou melhor meu mano, Lildred Sem somar de dúvida, Lildred É isso aí meu